No vai e vem das colheitadeiras sobre imensos tapetes brancos, procede uma notícia animadora para o Brasil e para o mundo. A produção de algodão do país deve fechar o ano entre 13% e 19% maior do que a anterior e rumar ao ritmo pré-pandemia. A crise sanitária, que derrubou a demanda da indústria têxtil global, interrompeu o avanço da produção nacional, que havia dobrado em apenas cinco anos. A tendência do crescimento da produção deste ano deve consolidar o Brasil como o quarto maior produtor e segundo maior exportador. Na safra plantada, em 2019, foram produzidas 3 milhões de toneladas. Em 2017, 1,5 milhão. Para 2022, a produção é estimada entre 2,6 e 2,8 milhões de toneladas.